São João de Meriti, com o objetivo de democratizar a arte do canto em conjunto à difusão artístico-musical. O couro tem se apresentado em diversos espaços, entre os quais se destaca Museu da Gávea, Cine Odeon, Centro Cultural da Justiça Federal, Centro Cultural da Light, SESC, Unidade, São João de Meriti, Madureira, Nova Iguaçu, Caxias, São Gonçalo. Que Deus nos abençoe e nos dê a dignidade e a paz. Forte Senhor, aqui meus agradecimentos. Pai, olha-me, venha me fazer e me dar tudo de bom. Forte Senhor, meus agradecimentos, meus respeitos, eu os saúdo. Por favor, ouça-me, ouça o meu apelo e a minha sou. Forte Senhor, meu apelo e a minha comunidade. Forte Senhor, meu apelo e a minha comunidade. Viva ele santa só é tu, pois que se que lê lá, pois que se que lê lá, pois que se que lê lá. Viva ele santa só é tu, pois que se que lê lá, 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 pois que se que lê Música Essa primeira música, entícula o Inafricano e a tradução quer dizer Pode inflamar-se, aumentar-se do tamanho e seguir em frente e acariciar a tua África Não terás perdido, vencerás quando quiser, fluirás como o reino, como o romper das marcas Descobrirá que unidos os sonhos aumentam de tamanho Segundo a música, entícula-se Egligi, que quer dizer Ó poderoso, eu vos conheço como o primeiro homem A nossa mãe é sem igual entre as mulheres Ajude-nos a saber, a encontrar o bom homem A benção mãe, a benção mãe pátria, a benção mãe África O que é mulherias? O que é mulherias? O Coríão 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 O Coríão